O camarão brasileiro que vem conquistando o mercado da Ásia, a Coreia do Sul liberou a importação de 10 produtos à base de camarão do Brasil, sem a exigência do Certificado Sanitário Internacional. A partir de agora, os exportadores brasileiros podem enviar camarões não quarentenários em diversas formas, incluindo para sushi com a cabeça e casca, torpedo para empanado e temperado e mix com pedaços de peixes. Para exportar os estabelecimentos brasileiros, precisam se registrar no Ministério da Segurança de Alimentos e Medicamentos da Coreia do Sul. O registro pode ser feito pelo importador sul-americano ou pelo exportador brasileiro. A conquista é a segunda do agro brasileiro na Coreia do Sul em menos de um mês. Em abril, o país liberou a importação de subprodutos de origem animal para alimentação animal. A Coreia do Sul agora tem mostrado um importante destino para os produtos agrícolas brasileiros, ocupando a posição de oitavo maior destino em 2023, com as exportações ultrapassando os valores de 3 bilhões de dólares. Apenas nos primeiros três meses deste ano, as vendas brasileiras destes produtos para o mercado sul-americano já ultrapassaram o valor de 600 milhões de dólares. Com a nova abertura, o agronegócio brasileiro conquista agora uma expansão comercial já em 50 países, desde o início do ano passado, um crescimento do setor brasileiro nesses últimos dias. Com a nova abertura, o agronegócio brasileiro nesses últimos dias.